E aí começa uma coisa, assim, seu time era você, Corvac, eu lembro disso, que era bot lane. Eu, Corvac, no bot. O vídeo era o Silver não era não, né? Não. Que guleiro que eu tinha era o Frost? Element e Frost. Era o Frost, Element Top e o Piolho Jungle. Só que o Element não usava. Agora a memória de vocês conseguiu. Eu tenho uma cola. A minha pegou, o Frost eu peguei. O Element usava X, o Nick, né? Ele usava só, ele usava, ele usava nesse campeonato, ele não usava X. É, o X, o Corredor X. Mas enfim, eu lembro que aí, foi aí, foi nesse campeonato que começou. Os memes do Kalec Jesus Cristo. Não, foi assim, não. Começou o Kalec Frontline. Isso, não o Jesus Cristo, Jesus depois. Mas também não tinha Kalecada ainda, mas era o Kalec Frontline. Não, mas vamos chegar nesse assunto. Esse assunto, inclusive, temos uma conversa sobre isso, e você sabe o que eu vou falar. Não sei, não. Ou sua memória esqueceu. Mas enfim, vamos chegar lá. Você pode falar muitas coisas. Muitas coisas. Nessa época não tinha o negócio. Tanto que esse negócio do Kalec e do God, isso veio da cena mesmo. Ah, não, verdade. Quem virou Jesus Cristo nesse campeonato foi o de goleira. Ele fez um penta. Agora eu lembrei. Que o Gruntal mandou, quadra aqui o gol de galera. Penta aqui o de galera. Cara, não, eu tô vendo, ele cansou. Todo mundo tava treinando ainda, né? Penta aqui o do jogo de galera. É verdade, foi o Dico que foi Jesus nesse campeonato. Tava lembrando que alguém foi Jesus. Você vai ver Jesus depois. Ali já era o Kalec Frontline. O que que acontece, cara? É tipo, é igual eu arrumava patrocínio, eu corria atrás de org, eu fazia treino, blá blá blá, tudo. Dentro de jogo eu queria startar as plays, tá ligado? Só que eu jogava de ADC, entendeu? Então assim, é complicado, tá ligado? Mas, mas ajudava um pouco quando eu jogava de vários. Tem a ult que pode fazer plays, sabe? Mas assim, a gente tá num objetivo. Os caras tão entrando pra vir contestar, eu sabia que a gente tinha que dar engage. A não ser que você fosse o Rael's, né? E você não acertava o ult. É, pode ser. Eu ia lá dar engage nos caras, entendeu? Mas é complicado quando você é o ADC. Eu não aceitava, tipo, ah não, vou focar só na minha função e acabou, entendeu? Eu tentava fazer o que o time precisava que fosse feito. Mas era complicado, não dava pra ser assim, não dava pra resolver desse jeito. Não tinha nem noção na época, né? Era pouquíssima noção da estrutura do jogo, porra. Cara, até tinha essa noção, chefe. Mas assim, acho que sempre foi uma coisa minha, sabe? De, tipo, querer resolver o problema, entendeu? Tipo, a gente tem um problema, se a gente não tem engage, a gente vai morrer. Alguém tem que resolver. Bolar essa porra. É, não é pra ser eu, entendeu? Igual quando você tá num trabalho e seu colega tá fazendo besteira e não é a sua função, e você não deveria fazer e você pega pra fazer. Sim, sim. E às vezes isso dá problema, dá até briga, tá ligado? Então, tipo, eu era muito assim, era em tudo. Out game, in game, tá ligado? Vendo como, o que a gente pode fazer como time, tentando ser coach e player ao mesmo tempo. Mas eu não sabia fazer isso bem, porque é algo muito difícil, né? Ninguém sabia fazer isso. Idealmente não é pra ninguém ser coach e player ao mesmo tempo, entendeu? Ah, sim. E aí eu já era o Kyalec front line nesse campeonato. Mas, de certa maneira, deu muito certo pra gente. A gente ganhou três jogos, foi pra semifinal, pegou a Peng, que era um time melhor. Foi o campeão. Game no auge do auge do auge. É. Tipo, a gente ainda deu uns vacilos de draft, mas eu acho que, anyway, a gente não conseguiria ganhar deles naquele momento. Mas, assim, foi um campeonato bom. A gente chegou na semifinal. E perderam pro campeão. É, perdemos pro campeão. A gente ganhou os três jogos do nosso grupo. A Cade ficou em último, que era um time, teoricamente, que era melhor. Naquela época, o Revolta ainda tava na Cade. Ah, mas foi ele que fez o vídeo, vai ser fácil. É, então, é isso que eu pensei. Então, assim, foi um resultado bom. Só que eu já fiz uns plays de front line. O pessoal começou a falar que era o Kyalec front line, entendeu? Esse campeonato marcou pra você, porque você falou que lá em 2012 aquele foi o início. Só que agora, em 2013, esse, lá do WTC Golden Hall, foi o início do competitivo. Então, ele tem uma outra função. Pra mim, aquele foi o momento mais marcante pra mim do LoL de todos, tá ligado? Sempre ele, o WTC. Não tem como. Da minha carreira, da minha vida no LoL. Porque, cara, contato com o público foi, assim, a primeira vez que foi de uma maneira completamente diferente, sabe? Tipo, muita gente tinha lá, não sei quantos eram, mas acho que eram... Tinha umas duas, três mil. É, umas três mil. Dos duas a três, não sei de cabeça. A sensação era de cinquenta. É, e assim, e a galera gritando muito, tá ligado? Porque na BGS, no ano passado, tinha sido legal, mas era assim, sei lá, cem pessoas na frente do stage, entendeu? É, era um stand lotadaço, saralhaço, mas não chegava nem perto do que foi o WTC. É, e quando os jogadores saíam da nossa área, porque tinha uma área comum, né, onde tinha comida, a galera rodeando e querendo foto, e mesmo na BGS, não tinha... Mesmo que tinha galera pra assistir o jogo, não tinha galera pra querer foto... Não tinha tietagem, né? Exato. Não tinha fã, entendeu? Dos jogadores. Tinha fã do jogo. Não tinha fã dos jogadores. E aquele campeonato foi o primeiro. E eu, inclusive, também, dando foto. Tipo, óbvio que o BRTT era o mais badalado de todos, e a PEN era o time mais badalado, né? A CNB bastante também, mas eu também tirei muita foto, dei muito autógrafo. Sim, virado. E dificuldade de andar, porque você não consegue chegar no lugar. Eu nunca na minha vida tinha noção daquilo até aquele momento, sabe? Mágico, mágico. E aí, eu falei, cara, não tem como isso aqui, não tem como. Aí, a partir daquele momento, ficou difícil não querer fazer isso pro resto da vida, sabe?